Música Somos mais de 20 pessoas reunidas neste arvoredo para compartilhar nossos modos de habitar, viver e sentir o mundo. Música Poesia, teatro, filosofia, permacultura, fitoterapia, culturas ameríndias, africanas, orientais, arquitetura, yoga, música, dança cigana, dança do ventre, performance, cinema, fotografia, fotocinema, arte contemporânea, videocontos, construção de instrumentos musicais, cartografias de pássaros e muito, muito mais. Música Música Artes, ciências e filosofias de diferentes povos, intimamente conectados com a Terra, chegarão até você. Divulgaremos nossos múltiplos ofícios e aprenderemos juntos a sintetizar novas maneiras de existir e povoar afirmativamente os mundos. Nos aliamos às árvores para trazer longevidade, alegria, sombra, alimento, chuva. Música Música Renasce, parece, nasce, alvorece, macadâmica. Música As plantas, para mim, têm uma relação muito grande com esse processo de observar a vida em maior profundidade e entender melhor as leis que regem a natureza. Música E que espécie melhor para representar essa ideia do que a árvore debaixo da qual Buda se iluminou pela primeira vez, que é a ficus religiosa. Música Olá, eu sou o Zé Boca, contador de histórias, e a planta, a árvore que eu escolhi para me representar é o maracá, a árvore nativa da Mata Atlântica, que tem como característica as suas flores exuberantes. E essas suas flores exuberantes também tem uma metáfora com a vida, pois elas vivem em ciclos. Quando elas nascem são brancas, depois ficam de lasco, de rosa e, por último, roxo. Por isso, cá, eu sou Manacá. Música Música O centro da música filosófica de Nietzsche é o retorno à infância, nossa trajetória. Nascemos camelos, animais de carga, que obedecem à voz dos seus donos. Passamos, então, por uma primeira metamorfose. O camelo se transforma em leão, o guerreiro, o dono da sua vontade. Acontece, então, a última metamorfose, para que possa a vontade do leão se realize. Ela se transforma em criança, que só faz brincar. O sobreiro é uma árvore mediterrânica, que se encontra no sul de Portugal, no Alentejo. É considerada uma árvore nacional. Tem grandes e profundas raízes na terra para extrair a água. E pode viver até 500 anos nessa grande planície árida, quase desertificada. É de lá que vêm os meus avós maternos, o meu avô Mário, e a minha avó Rosária, e a minha mãe Bia, e a minha tia Julieta. O sobreiro também é conhecido por chaparro. Cucharro é uma concha grande, uma cuia de cortiça, para se beber água bem fresquinha. Debaixo do sobreiro, nós temos sombra que sobra. Cuchara, nesse sol tórrido, mediterrâneo, cigano, árabe e de muitos povos que por ali passaram. Eu escolhi o jacarandá porque acho uma árvore imponente, uma árvore lindíssima, uma árvore carregada de significado. Para o brasileiro, para quem é da Amazônia, para o índio, para todo o povo de uma forma geral. Particularmente pelo som que ele dá quando fornece gentilmente a sua madeira para construir o instrumento. E principalmente pela ligação emocional que eu tenho devido ao meu primeiro violão ter sido construído pela madeira de jacarandá. Então eu acho que, por isso, eu acho uma árvore que me é muito próxima do coração. Jacarandá. 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 Nós escolhemos essa árvore porque é uma árvore sagrada para nós. É uma árvore que dá proteção, na parte espiritual. porque essa árvore traz sombra para a gente, para fazer também o remédio que nós aproveitamos essa árvore, tanto da folha como da casca dessa árvore. As sequoias gigantes pertencem a uma classe de espécies tecnicamente dotadas do que cientistas denominam imortalidade biológica. São organismos que, embora possam ser mortos por predadores ou alterações catastróficas no ambiente, raramente morrem por envelhecimento. Pelo contrário, enquanto vivos, continuam a se desenvolver em pleno vigor. A sequoia é uma árvore da família Camprysaceae e ganhou notoriedade pelas dimensões agigantadas, assim como pela sua grande longevidade. Uma sequoia pode superar os 90 metros de altura e viver vários milênios, o que a coloca na posição de ser vivo mais antigo do planeta. Essas características acabaram por despertar as atenções de inúmeros biólogos, cientistas e especialistas ao longo da história. Ambos consideram unanimemente a espécie como o verdadeiro fóssil vivo dos nossos dias. A moreira Símbolo de resistência Fertilidade E beleza Essa é a moreira A imagem de uma moreira que tinha na escola dos meus filhos, quando eles saiam da aula, iam para casa, Antes eles paravam naquela moreira e eles subiam nela e se fartavam dos frutos, se fartavam de convivência com os amigos, as mochilas espalhadas ou com as mães, enfim. Aquela cena se repetiu várias vezes e ficou, ficou comigo, gravada e nesse momento ela voltou, ela fluiu com leveza e no momento que a gente está em casa, né? Todos em casa, em isolamento, eu fiz essa relação então, né? A moreira, apesar de ser uma planta asiática, exótica, tem uma história, né? Dos brasileiros com a moreira Muita gente tem história, né? Com o pé de amora Ou de fazer doce, ou de subir no pé, se lambuzar, enfim Ao lado da minha moreira Um fim de tarde Gratidão Eu escolhi a árvore bordo Que é uma árvore onde é extraída a madeira para fazer instrumentos musicais Elas são extraídas de um reflorestamento sustentável Portanto, tem tudo a ver com o que eu quero transmitir nessa quarentena, nesse momento que estamos vivendo Eu escolhi a imbaúba Porque a imbaúba é uma árvore que se adapta a vários tipos de solo Ela tem muitas propriedades medicinais E também porque ela é muito importante na regeneração de áreas desmatadas Eu acho que a imbaúba nos oferece muito do que a gente está precisando nesse momento de uma pandemia Que é a cura e regeneração A dança do ventre surgiu na minha vida por conta das minhas origens libonesas, minhas origens árabes E por isso eu escolhi o Cedro do Líbano Que inclusive está na bandeira deles É a árvore que representa essa nação, que representa esse país Da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ter a descendência E para mim faz muito sentido escolher essa árvore Porque ela representa quem eu sou E representa a dança que eu tanto amo E para mim faz muito tempo Eu escolhi a árvore cerejeira porque ela simboliza a beleza feminina, o amor, a renovação e a esperança É a árvore do viver o presente sem medo E é a energia dessa árvore que eu quero, de alguma forma, poder absorver e transmitir para as pessoas que estão em casa Eu escolhi o IP amarelo porque para mim o IP amarelo simboliza a esperança Quando a gente está aqui no sudeste, no auge da seca E lá para agosto, setembro E de repente as primeiras chuvas fazem com que o IP amarelo se floresça e dali sai aquele amarelo tão exuberante que vai para além dele Para mim é a esperança chegando Parecia seco, mas floresceu de flor amarela De cor amarelo O vento soprou Forrando o chão Formou um tapete De flor amarela Trazendo alegria Para a moça que passou Eu escolhi o IP amarelo Dependendo da época do ano que você olha para o IP amarelo Ele parece seco Morto Sem vida Frágil Mas ele é exatamente o contrário Então ele te surpreende e floresce Floresce no amarelo Vivo, deslumbrante Esse amarelo representa para mim a alegria Essa alegria Essa alegria que se espalha com o vento Que forra o chão Essa alegria por onde a gente quer passar Que traz beleza Essa alegria É um dos princípios que rege a minha existência Trazendo alegria Para a moça que passou Então, avô, a gente está em Recife Que tem muito mangue A gente vê o mangue pela janela No rio Capibaribe E a gente escolheu o mangue preto Que é uma árvore coletiva e rizomática Como nós Eu escolhi a Sibipiruna Porque antes mesmo de tomar conhecimento Que ela era uma árvore muito comum Nos projetos paisagísticos das cidades brasileiras Eu fiquei sabendo dela Através de um amigo meu Que é artista visual Daniel Jablonski Que estava pesquisando algumas madeiras Que o nome popular dessa árvore É Falso Pau Brasil Eu escolhi a Oncobas espinosa Ou o ovo frito Porque era uma árvore da África E que dá uma cabaça redondinha Biquenininha Maravilhosa Que dá para fabricar muitos instrumentos musicais diferentes Eu adoro o ovo frito Arvorecer em casa Tirei da minha tese esta frase Florestar no intransitivo dos tempos Para a atmosfera humana Ao menos arejar Ai, o Jatobai eu escolhi Imaginando pendurar todos os pássaros Da cartografia ecologista Que vem matutando Serão produções inéditas Geradas com muita dedicação Por estes semeadores Dando a eles a possibilidade De trabalhar Gerar renda E sustentar suas famílias Queremos cultivar Uma atmosfera de afeto e cuidado De estudo e movimento De liberdade E solidariedade Apoie essa iniciativa E também Apoie essa iniciativa Apoie essa iniciativa Apoie essa iniciativa Obrigado.